Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Manuela Dávila e entre os meses de agosto e outubro eu vou semanalmente me encontrar com vocês no programa Outubro. Vamos debater o que está acontecendo nas eleições, os principais avanços do quadro político, as principais batalhas da semana, desmentir as principais fake news, avaliar, nos organizar e construir a nossa vitória em outubro. A gente se vê toda semana!